Gourmet de volta e na nossa temporada de Cozinha Mineira, não poderia deixar, não poderia faltar, obviamente, o pãozinho de queijo. Maravilhoso. Lembrando que nós temos o patrocínio do Superbom, Supermercado Superbom, três lojas aqui em Bauru, Araruna, São Geraldo e também a loja do Camelhas. A Denise já fez as bolinhas. Quer que eu abro aí ou você abre? Denise, quanto tempo, meu bem? 20 minutos. 20 minutos? 200 graus. 200 graus? Forno médio. Enquanto vai assando ali, a Denise tinha dado a dica no primeiro bloco de como você pode fazer massa, além da conta, como é que você pode guardar. Então você enrola ele, como a Denise está fazendo aqui, e isso aqui estava no freezer, que legal. Você vai botar no saquinho dele? Bom, e aí eu congelo, lógico, para não ocupar tanto espaço. E você põe no freezer, até ficar durão mesmo. Sim, sim. Esse aqui está desde ontem à noite, mais de 12 horas. E aí você guarda, olha que legal, gente. É aquele que você compra no supermercado? É verdade. Congelado? É, mas não tem as qualidades. Só que esse daqui, eu estou assando agora, ele vai ficar 20 minutos. Esse daqui você vai deixar uma meia hora, 10 minutinhos a mais. Ah, você põe ele congelado para assar. Congelado para assar. Beleza, tira aezinha. Pronto. Olha que prático, não é bacana isso? Nó de cozinha, né? Que é para quando a gente puxar. Ah, repete, repete. Nó de cozinha. Nó de cozinha. Nossa mulher, tem cada uma. Muito bom. Aí ela vai terminar de enrolar essas bolinhas aqui e vai congelar também, porque nós fizemos pão aberto aqui. E aí daqui a pouco a gente, enquanto isso, vai assando lá, né Denise? Sim. E essas bolinhas eu vou congelar de novo. Bom, Denise já enrolou todas as bolinhas, guardou no freezer. Enquanto isso, o nosso pãozinho estava assando, Denise? 20 minutos? Isso. Ai, que coisa mais linda. É que nós fizemos pequeno. Você controla o seu... Pode fechar. Controla o seu forno aí, né? Cada um tem o forno. Que merece. Merece. Enquanto isso, nós vamos esperar ensinar um pouquinho, eu vou tirar um cafezinho bem gostoso pra você, que tal? Enquanto isso, eu vou fazendo a propaganda nossa aqui. Denise, a geléia do que que você pôs? Cereja? Geléia de cereja e requeijão. Tem jeito de... Olha que carinho, gente. Eu vou pôr na mão, mas tá quente, tá amiga? Tá bom, já entendi o recado. Bom, gente, lembrando que as receitas você encontra no site www.redioteleshop.com ou então no site da minha querida Denise... Deamantini.com.br Deamantini.com.br Ela tá tirando um cafezinho de máquina ali pra nós, porque isso aqui vai bem, né? Um lanchinho da tarde com um cafezinho. O que não falta aqui é máquina de café. Olha que linda a xicrinha dela, que maravilha. Posso ir? É de ir? Quer esperar ele fazer a imagem? Fazer a imagem? Se demorar muito, não vai nem fazer a imagem. Não. Se demorar, não deixa. Gente, super bom, supermercado super bom. Onde você compra barato, produtos precinhos e um atendimento nota 10. Dá uma passadinha lá, ó. São Geraldo, Araruna e também a loja nova do Camelhas. Agora vocês dois podem parar de filmar, podem parar de fazer foto, porque chegou a minha vez de fazer aquela inveja branca pra você. Vou queimar a mão? Acho que não. Não, né? Eu lembro uma vez que você fez, não sei que receita que você fez, que eu usei a mesma colher na geleia e a mesma colher na... E eu fiquei brava. Você ficou brava? O povo acha que ela fica brava comigo. Olha aqui, ó, ó, ó. Que delícia. Olha isso. Esse é o verdadeiro pão de queijo. Não é aquele que parece um tijolo, tá? E o sabor? Hum... Tá bom de sal? Hum... Maravilhoso. Vou experimentar primeiro com uma geleinha. Gente, muito fácil fazer esse pãozinho de queijo. Você pode variar, né? A quantidade de polvilho, como eu falei. Recheio. E o tradicional, servido aqui com geleinha e requeijão. Hum... Meu Deus do céu. Se eu morasse aqui com você, eu estaria com 300 quilos a mais. Tudo que essa mulher faz é bom. Dá licença. É um pão de queijo que vai a pena fazer, gente. Muito facinho. Criança. Tem criança em casa? Ensina a fazer um pão de queijo. Olha que fácil. Né? Ah, não sei se eu gostei mais com esse ou com aquele. Pode pôr os dois? Pode. Aquelas bem gulosas, né? Gente, perfeito. Bom, e aqui mais uma receita mineira pra vocês. Tem mais uma da nossa série de Minas. E depois a gente vai entrar. Que tal uma cozinha paulista? Acho que vai ficar, né? Vamos fazer um cuscuz, um virada paulista. Que tal? Nossa senhora. Desliga o programa que eu vou comer o restante. O gourmet vai ficando por aí. Muito obrigada, minha querida irmã, por mais essa maravilha que você colocou aí na nossa rede de TV Shop pra mostrar pro pessoal que cozinha é terapia, cozinha é amor, cozinha é carinho. Entendeu? Ai, cozinha engorda também. Ai, que delícia. Posso tomar um cafezinho? Né? Então tá bom. Queridos, obrigada. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau. Tchau. Obrigado.